E estamos de volta O bravão meu chegando lindo ali nos outros, não é bravão? Opa Eu vou olhar esses campos ali, eu sigo pela estrada Ótima caçada até aqui, bons animais ali A quantidade de abates muito interessante, muito legal Ô companheiros da Twitch, obrigado pela presença, tá? Se inscreva no nosso canal aí na Twitch Cabo, a gente tá faltando aí 6 inscrições aí Pra gente chegar nos 400 inscritos na Twitch, né? E no YouTube a gente tá aí com 2.690 Caminhando ali pros 3.000 inscritos É The Hunter Classic pra toda esta gente Calma aí, deixa eu ajustar o chamariz do Elk Chamou um Elk macho ali Vamos tirar esse teco aqui por enquanto E deixar o chamariz do Elk Que é um Elk macho, então Tem raça de um Elk fugindo aqui Ah, só pra avisar pra vocês Geralmente eu pego, tá galera, esses chamados Olha o bichão lá Olha, olha Um Elkzinho com 3 pontos de novo Ah, moleque Será que é um Elk high score? Fala aí, companheiro bravo Romil Já te trago os números, cara Já te trago os números Já te trago os números E você me diz se esse bicho dá 400 ou não Cara Vamos lá, vamos lá Uma posição de disparo bacana, né? Aqui a gente já diminuiria a grama Então vamos lá nas scores do bicho Tá na escuta, bravo Romil? Tem 3 pontos no ramo secundário, tá? De 3,65 a 4,60 Dá quanto o bicho? Ah, esse aí dá uns 385, 390 Maravilha Olha a galera, a galhada do bicho Everson, quanto que você acha que dá o bicho, cara? Tem 3 pontos no ramo secundário lá Eu acho que vai 3,65 a 4,60 Vai ultrapassar o anterior Vai uns 430, 440 O outro marcou até 485, hein? Haru que é caçador de elk grande Quanto que dá esse bicho, Haru? Ah, Haru cochilou logo agora Mais ou menos 390 pra cima Eu aposto 402 Tá bom? Beirando ali os 400 Então eu vou dizer, né? Ter um pouquinho de fé E achar que ele também dá 400, tá bom? Se for mais um high score pra vocês, galera Entendeu? Vamos que vamos Fala, galera! Vocês que curtem o jornal do Ali de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic, Call of Youth e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera! É, galera! E a gente até rouba, ó! Tô fazendo análise aqui dessa galhada É nítido, tá? Na parte de baixo ali, ó! Usando a flecha ali pra marcar pra vocês Que essa ponta aqui do meio dele Tem muita diferença, tá? São pontas grandes São pontas boas Mas ela tem muita diferença de tamanho Tá? Entre as outras duas A do meio e a parte de baixo Na parte de cima Me parece que é o contrário A do meio é maior que as outras Tá vendo, ó! Me parece, né? Bem maior Olha o tanto que ela é maior Tá vendo, ó! Olhando ali pela cabeça da flecha ali, ó! No ramo secundário Enfim Vamos lá Vamos ver quanto que dá esse bicho, né? Que seja um High Score aí Que dê um Elk de 400 326, né? Mais pesado que o outro E... Ó! 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 Hehehehe! E... Eu disse que tinha um pouco de fé Que ele dava 400 Galera, dois Elk de 400 Na caçada, né? Mas lembrando que o Elis Tá 3 horas e 10 de caçada, tá bom? Mas foi um belo de um animal, né? Dois Elk de 400 na mesma caçada Bravo, Romeu! É ou não é uma ótima caçada, galera? É uma ótima caçada Tirar o chapéu Maravilha, cara! E tu, Everson Que que cê diz, cara? Primeira caçada com a gente aí Podendo presenciar aí Dois Elk de 400 aí É... Anima, não anima, não? Na hora! Bonita, viu? Muito legal Trazer mais um Elk High Score pra vocês, tá galera? Show de bola e raro, né? Um Elkzinho de 400 ao 2 Né? Na caçada Esse é o segundo da caçada Tuas considerações no abate, meu amigo É um belo animal, né? Toda hora que se acha um bicho desse Há dias que eu não pegava os de 400 Poder pegar dois Elites Fica muito feliz, tá galera? Em... Poder trazer pra vocês aí Abates assim Tão... Tão bacana, né? Um animal tão legal desse aqui E tá aí Pra vocês aí Vamos... Né? Deixar a foto legal ali Valorizando a quantidade Eu vou mandar taxidermizar Porque é os de 400 Eu... Tenho poucos abates desses registrados ali Então trazer mais um Fica aí pra vocês Mais um Elk de 400 Enquanto a gente caça ursos, tá? É... Ele está pelo menos aqui Com 26 abates confirmados Né? Três horas e onze de caçada agora E tendo aí o segundo Elk pra vocês Na série Raiscora Então... Parabéns aí pra vocês aí Que estão nos assistindo Poder trazer o animal desse Né? O segundo Elk de 400 Na mesma caçada Pra galera Tá bom? Eu vou marcar aqui pra vocês Que estão assistindo agora Onde a posição que eu abati esse animal Né? E vocês analisem no vídeo o horário Então esse foi na casinha aqui pra cá Essa é uma região que tem bastante atividade de lobo Né? Eu estou caçando com foco nos ursos e nos lobos E o outro eu abati ali Naquele cruzamento lá Então vocês veem que é relativamente perto Um animal do outro, tá? Essa região que eu tenho Eu já abati mesmo os Elks de 400 Tchau 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 Tchau